A Petrobras recebeu hoje mais 139 milhões de reais, resultado de investigações de irregularidades. Esta é a segunda parcela de recursos recuperados. A primeira foram 157 milhões de reais devolvidos em maio. Durante o evento, o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, anunciou novas medidas para aumentar o controle e tornar a empresa mais transparente. Em primeiro lugar, estamos restringindo, de fato, a capacidade individual de tomada de decisão de qualquer um de nossos executivos. Com isso, o trabalho cotidiano de gerentes, gerentes executivos e de todos os membros da diretoria, assim como do Conselho de Administração, será acompanhado por um conjunto de comitês e grupos de apoio. Em segundo lugar, nós estamos assegurando que todos os mecanismos internos de recepção de denúncias, apuração e investigação sejam absolutamente independentes e protegidos de qualquer tipo de ingerência. Em paralelo, estamos iniciando agora um novo momento na relação com os nossos fornecedores, que serão submetidos a uma análise de integridade.